Ainda a gente pede a gente direita dos caras. Não entendemos, ninguém morre com os que soube. Ainda a gente não tá de alunos. A gente tem exigido a presença do primeiro campeonato morando. Eu te abenço, presidente, você apresenta para se pronunciar a favor da CACA. A HTV e a H20 está acompanhando todo o processo Para, menino TVVHT, a força da TV e na internet A proteção é muito difícil A HTV é a resposta de pais, professores, alunos Contra a redução da onda-aula aqui na cidade de Moreno A pessoa que está pedindo a presença de pessoas que até agora vão comparecer a frente da prefeitura E a TVVHT vai tudo para você TVVHT Moreno para o mundo A TVVHT Moreno para o mundo Aí você vê a comissão de sindicatos e professores de Moreno Se dirigindo até o gabinete do prefeito Para ser recebido pelo livro TVVHT, a força da TV e na internet A pessoa que está fazendo o processo E faz que alunos e professores Contra a redução da carga horária O governo municipal da cidade de Moreno É assinado De 125 para 112 horas, Raul Isso causando um impacto muito grande E passando sim para o cinema de Moreno Federal É a escola protégica e alunos e professores A escola protégica e alunos e professores de São Paulo E por dois pais Do município de Moreno Que recebe a nossa comissão de negociação Que venha conversar com os pais Com todo o respeito que os pais têm por eles Que foram eleitos, inclusive Né, nós vamos fazer ser eleitos Voltando os pais que estão de presença E isso, na verdade, também é um ato de educação Porque nós estamos desejando para os nossos alunos Que vida física, cidadania e consciência Do ver, de relação correta Com o professor do povo